Música 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 E aí Aqui Um abraço para o primeiro lugar Um abraço para o primeiro lugar Um abraço Um abraço Um abraço O segundo lugar Um abraço Um abraço Um abraço A palavra Tato de dança Ras e dança Segunda vez em que você nunca vai Veja para de umлект Tato de dança Tato de dança Tato de dança Tato de dança Te chamo de dança Tato de dança Tato de dança Tato de dança Eita O que é isso? Então, logo, o o o e o o e, se envolvemos! E aí, nós vamos! E aí, nós vamos! O que é isso? O Índrome para assumir um potente às flores no seu consensuado! O que é que é isso? O que é o que é o que é o que é? 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 O que é o que é?